É rapaziada, vamos dar-nos continuidade no nosso projeto do 112 Então, começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Rapaziada, hoje a gente vai dar um passo muito importante nesse projeto Que é o seguinte, vocês já sabem Pra quem tá acompanhando os vídeos aqui todos os dias aqui no canal Tá ligado que a gente já montou os para-lama Que a gente já montou tudo que precisava no 112 e da parte de pintura, né? Ficou pra fazer o pulimento posteriormente, né? Mais pra frente, assim que der certo, a gente já vai polir o caminhão Por isso que ele não tá 100% brilho ainda, tá? Carretinha já tá montada Então, hoje a gente vai levar o caminhão lá pro Schwank, mano Porque antes de levar na oficina mecânica Pra ver o que que deu no motor Ver câmbio diferencial, revisar tudo A gente vai ter que passar lá no Schwank Pra ele fazer a medida da cama, tá ligado? Porque a gente já fez os bancos Já fizemos a lateral de porta, já fizemos um pouco de teto Só que os bancos tem que estar fixos no caminhão Pra poder tirar a medida da cama Então, antes de ir lá pra oficina, que já é caminho Vamos passar ali no Schwank E eu preciso montar mais duas pecinhas também no caminhão que tá faltando Pra depois ir lá pra oficina mecânica, beleza? Então acompanha tudo nesse vídeo Vamos lá pro Schwank, a Parabarro Pra quem precisar fazer qualquer tipo de serviço, mano Procura o Schwank ali do lado dos isoadesivos, tá ligado? Mano, eles fazem de tudo, tá ligado? Mexe com badana também Faz interno, interior Tudo que vocês viram que eu filmei nos vídeos passados Os caras dão um talento muito top E lá é o lugar certo pra você levar o seu caminhão também Fechou? É aqui em Arananguá, na BR-101 O KM eu não vou lembrar Mas é só você procurar aí no Instagram Que não tem erro, mano Na Parabarro, Schwank Fechou? Vamos que vamos, rapaziada Bora pra mais um dia O 112 tá aqui dentro do barracão de sempre Aqui na Rodoara Que é a nova família aqui em Arananguá O 112 tá aqui Ontem a gente ficou até tarde montando as peças dele, né? Deu um trabalhão, rapaziada Vocês não tem ideia E agora vamos tirar ele daqui Pra levar lá pro Schwank, tá? Tudo montadinho Tudo bonitinho Tudo alinhadinho Ó A pintura tá um pouco fosca, assim Porque tem que polir, tá, rapaziada? Como foi dado quatro demão de tinta Tem que ser lixado bem e polido Por isso que ele tá assim, entendeu? Mas daqui a pouco a gente finaliza o polimento Aí vai ficar um outro vermelho, tá ligado? Vai ficar a coisa mais linda do mundo Então vamos que vamos, rapaziada Vou ligar o bicho aqui Deixar o motor dar uma esquentada Ele tá sem as maçanetas ainda A gente já vai colocar também Vou puxar ele lá pra fora E hoje o McQueen volta à vida Graças a Deus Depois de bastante tempo Depois de muitos vídeos Nosso projetão aí Volta à vida, moleque Mais lindo do que nunca, hein? É, o relâmpago McQueen, moleque Vou ver de fazer um raio aqui atrás Sei lá Fazer um relâmpago, tá ligado? Um bagulhão louco Vamos ver, vamos ver Beleza? Então vamos que vamos, rapaziada Bora pra mais um dia Muito bom dia Vamos que vamos Aí, ó Motorzão ligado Tudo funcionando Foguinho aceso Cê é louco, cachorro Sem banco Sentado no latão É assim que nós vai Chama Aí, rapaziada Primeira saída da toca Felicidade define, hein, velho Felicidade define, mano Quem diria Aquele moleque lá da quebrada de Londrina Lá da Zona Norte Ia tá com um bagulhão desse hoje, hein? Quem diria, moleque Se liga do bagulho, tio Nossa senhora, mano Cê é louco Deixa eu pegar meus bagulhos Eu já vou acelerar, molecada Aí, ó Marca carimbada A partir de agora, tá? O Garcia no canto do para-brisa, viu? Tamo junto Tamo junto, família Vocês são zica Lá vem o homem da câmera, hein? Olha o meu maleirinho, rapaziada Tão fazendo a furação Porto-falante Bom dia, senhores Bom dia Pô, eu trouxe meu caminhão ali Pra não ir medir a cama Saiu de casa Até que enfim Desentoquemos Desenterramos Desenterramos, bicho Revivido Da cinza A minha vai descer os bancos ali, rapaziada Pra nós ver Onde é que vai ser a furação Tirar as medidas da cama E macho Fazer uma bichona dessa aqui assim, ó Tipo essa aqui, tá ligado? Pô, ficou legal aí o falantinho, hein? Ó, rapaziada Ficou legal, hein? Gostei, hein? Entendeu? Daí vai ter os dois falantinhos em cima O kit lá que o Quaslinho me deu De presente A gente tá furando os falantão, ó Aí passa o fiozinho por trás, tá ligado? Ó, Bravox E os tweetinho também Bem em cima pra dar a voz, né? O vocal Filé do boi Aí, ó Vamos levar os bancos lá embaixo agora E fazer a medição da cama Ah Fica bom assim, né? Botar ele de ladinho, né? É, meio assim, né? Gostei, aham E se botar ele embaixo? Porque daí eu acho que é melhor, né? O som fica mais embaixo, né? Às vezes não tão embaixo, amigo Mais ou menos aqui assim, ó Acho que assim, assim, né? É Isso, na reta da tábua aí Isso É aí mesmo Isso Eu acho que assim fica bom Na reta da tábua ali Um pouco antes, né? Tipo aqui, ó Tá ligado? Furar aqui assim, ó Daí não pode furar muito no canto Porque senão pega nessa tábua aqui, entendeu? Então furar aqui assim, ó Bem divididinho no meio aqui Acho que é legal Isso aí Aí assim que a gente for colocar lá Eu filmo pra vocês, beleza, rapaziada? Só pra vocês verem o maleiro aí, ó Vai ficar coisa linda lá Marcação Pra furar Já é, ó Aí, rapaziada Vamos começar a fazer a Uma certa O Marcão aí, ó Gostou, Marcão? Não Só falta polir agora, né? Só falta E montar a interna, né? Pinta Ai, ai, ai Tá top Vamos medir agora os bancos, rapaziada Onde é que vai ser marcado Pra já ir fazendo a A furação Aí dá Mas vai ficar show de bola A suspensão Ah, eu boto o botão Não tá funcionando Ele tá baixando só um lado Depois eu vou ver Deve ser algum fusível, né? Tem que desmontar Tudo algum fusível ali Acaba ficando fora Mas isso aí a gente Daqui a pouco a gente não tá E o controle também Não tá funcionando Da suspensão, né? E como eu vou trocar o painel Então vai ter que ser mexido Tudo nessa parte de chicote, né? Tanto pra fazer o bancar Funcionar também Vai ter que mexer Então tem muito detalhe ainda Apagada Vai sair bastante vídeo, né? É uma forma Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que a gente resolve Da noite pro dia É algo que leva tempo, né? Semanas e meses Igual o nosso Já tá com quase dois meses já Essa reforma Eu vim na verdade Só pra fazer os bancos E acabou que eu fechei Tudo pra fazer, né? Mas ó Nós já vamos Dar o talento na interna Então a interna não vai ser montada Nesse vídeo, tá? Quem veio pro vídeo Achando que ela vai montar a interna Não Primeiro a gente vai medir os bancos Eu não vou montar Toda a interna caramelo Porque eu vou levar o canhão Pra oficina E pra tirar o câmbio do Scania Tem que abrir aqui, ó Essa tampa Pra soltar o câmbio Entendeu? Então se eu montar aquela interna caramelo Coisa linda aqui dentro E tiver que entrar Pra mexer alguma coisa Pode ser que suja Arrasa Então vamos evitar, né? Então vamos mexer na parte de mecânica Revisar motor Câmbio diferencial Aí depois a gente traz aqui de novo E faz a montagem da interna Entendeu? Por isso que o 112 não vai ser montado agora Beleza, rapaziada? Ó, Lorena com o nosso banco ali Vamos colocar ali pra gente poder medir E já ver como é que vai ficar Lorena, esse nosso banco vai ficar massa, hein, velho? O bancão vai ficar louco, velho Caramelo Olha, velho Nossa, que destaque que deu, bicho Mano, e nem tá montado ainda, rapaziada Nem tá montado Mas olha que corpo louco, mano Nossa E pode ver, ó Se o caminhão fosse branco Não ia dar tanto destaque Mas como o caminhão é vermelho Ó o destaque que dá no bagulho Não, vou até na porta de lá pra vocês verem, mano Nossa Esses bancos vão ficar cabeceiro demais, mano Olha só, velho Olha isso, rapaziada Nossa, olha, velho Que louco, velho Ficar o bagulho, velho Meu Deus, cara Nossa, não acredito, mano Vai ficar muito massa, velho Nossa Nossa Bora Bora sentar Rapaziada, então eu vou subir aqui, ó Pra gente poder medir a distância que vai ser furado dos bancos, tá ligado? Deixa eu ver se a bunda não tá suja, né? Senão já começa a manchar o cor novinho Nossa Nossa, é outra vida, hein? Eu acho que ele tem que ser mais pra lá, o Loreto É, ele tá meio... Aí Aí, acho que agora ele tá mais com medo, né? Tá aí a distância das pernas A distância... É que eu sou alto, né, velho? É, eu acho Mongolia, né? Mongolia Porque assim, rapaz, o bunker é parafusado no chão Mas esse aqui, ele vai ter o trilho, né? Pra puxar Entendi Tá Aqui ele tá no mais pra trás? Do trilho não, né? Não, aí tu vai mandar não Vamos botar ali pra regular, né? Ah, entendi Porque assim, às vezes nós tínhamos que botar ele no mais pra trás É, eu quero o limite pra trás pra eu fazer a cama Ah, pra medir a cama Ah, isso é melhor, né? Vamos ver aqui Aí, rapaziada Bom Eu acho que pra mim tem que ser aqui Deixa eu ver É, ó Parece que tá andando de kart Pra minha altura, acho que aqui ficou bom, né? Aqui eu não ia pra trás só Mas daí Não precisa puxar tanto pra trás Porque daí o trilho corre, né? Mas daí vai puxar só pra frente Ah, daqui ele anda só pra frente É Ele tá no último dente Não, eu quero o limite pra trás Mas eu corto até o mesmo Entendi Não, mas é que eu digo assim A gente tinha que medir com o trilho todo pra trás Porque daí quando eu puxar pra frente Porque se nós botar ele com o trilho na frente A hora que ele jogar pra trás Ele bate na cama, tá ligado? Mas eu acho que aí fica bom, rapaziada O que vocês acham? Aí, ó Filé, hein? Olha, né? Eu acho que esse aqui é isso mesmo, cara Eu sou gigante Eu tenho 1,94m, rapaziada Então pra mim o banco tem que ser pra trás Aí quem for pilotar Quem for dirigir Puxa a alavanquinha Joga o trilho pra frente E o banco regula, né? Agora pra mim tem que ser aqui, ó Não adianta E o ruim de ser alto é que Mano, as costas ajudiam E esse banco aqui Ele já vai ter suspensão ar Por causa disso Senão eu ando muito torto Me machuca as costas, cara Não aguento Mas eu acho que é isso aqui mesmo Aí, ó Brincar foi até muito Mas depois Como ele vai ter os dentes, né? Daí se regula e tal Mas, ó Acho que é isso mesmo Isso mesmo, molecada Aí o outro ali Ah, e aquele ali Não vai ter suspensão ar Aquele ali vai ser fixo, né? Mas esse aqui Vai ter a suspensão ar Daí regula bem certinho Já fica top Pronto Já tiramos todas as medidas, rapaziada É... Eu não tenho elas aqui na mão Pode passar pra vocês Mais ou menos como é que vai ser Mas é assim Os dois bancos A caixa de som lá embaixo A cama O meio vai ter o recorte, né? Que faz o desenho E a ponta de lá Aquele banco de lá Ele deita Inteiro E a cama desdobra mais um pedaço Então assim Vai ter os dois bancos Mas vai ter a cama gaúcha, entendeu? Então a cama anda sempre dobrada Quando for pra dormir, né? Quando eu quiser dormir Eu baixo o banco E desdobra a cama por cima Entendeu? Então vai ficar bem bonitão, rapaziada É montar toda a parte interna depois Trocar esse painel Mano O projetão vai ficar bem mais top Do que ele já tá, beleza? Então aí, ó Só uma prévia de como é que vai ficar os bancos Pra quem queria saber E é isso aí, moleque Vai ficar capa de revista Em setor Mejor de pular ele também Porque aqui, ó Pode ver que ele tá com as partes mais foscas Tá vendo? E aqui tá brilhosa, ó Então vai ter que lixar e polir, né? Vai ficar de quina Aí já tiramos o banco Ele vai me emprestar um banco mais velho Só pra mim poder fazer esses trâmites aí, né? De ir lá no mecânico Enfim Um banquinho mais usadinho Porque com aquela lata que tava aqui É perigoso você frear, né? E acabar caindo Enfim Aí ele vai emprestar um banquinho pra mim Aqui, ó Até buscou um Só pra gente botar provisoriamente Que daí não tem perigo, velho Nossa, dá um medo, cara De soltar o pé da embreagem Naquela lata E você cair pra trás Você tá louco Aí Vamos botar um banquinho ali Provisório Depois eu só não sei Como é que vai ficar Rapaziada, então, mano Esse vídeo fica por aqui Aguardem novidades desse nosso projeto Vai ficar muito mais bonito, tá? Por enquanto Falta bastante coisa Então Às vezes eu olho Fico meio pá Mas é porque tá mexendo, né? Não tá tudo montado Não fica do meu agrado, né? Mas é Tudo é um processo, né? Tudo vai devagarzinho Tudo vai mexendo e tal Vai ficar coisa mais linda, tá bom? Então só lembrando Você que quiser fazer qualquer tipo de serviço Procura o pessoal do Shunk aqui Eles dão uma atenção muito top, tá ligado? Fica aqui nas margens da BR-101 aqui Sentido sul, né? E o pátio aqui é bem grande, ó Aí Aqui é o Shunk Ali vem acho que com ar-condicionado Inclusive Depois a gente vai botar o ar-condicionado Do 112 pra funcionar Então eu quero gravar pra vocês Bem certinho também Tudo que for feito, né? Colocar o compressor Eu ia fazer lá em Londrina Mas Daí eu vou acabar fazendo aqui mesmo, beleza? Porque nós já vai estar mexendo aqui E os rapazes também aqui São bem caprichosos também Já vão deixar tudo funcionando Inclusive do 4.3 também A gente já vai ver Pra botar o ar-condicionado Por ser um caminhãozinho mais velho Então tem que ter o ar funcionando, tá ligado? É uma necessidade Não é nem um luxo É uma necessidade, tá ligado? Porque no calor, né? O interclima acaba que não gera tanto Então um ar-condicionado hoje em dia É essencial, né rapaz? Fechou? Então vai deixando o seu like aí Quem gostar de ver a nossa série de vídeos aí E é nóis Eu tô indo nessa Um beijo, uma passo Até o próximo vídeo Fica ligadinho Vamos levar ele lá pra oficina hoje Tô esperando o Guilherme vir aqui Pra me dar uma carona E é isso aí, beleza? Um beijo, uma passo Até o próximo vídeo Tamo junto Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho